O que que eu jogo, hein, galera? Mano, tem uma C-Vir do meu lado, velho. Bom, galera, contra Pyke, mano, aqui é Heimer, não? Se eu pegar Heimer aqui, acabou o jogo, ó. Acho que é Heimer mesmo. Vou nem pensar muito, não. Cadê? Isso aqui. Vou pegar uma zoninha pra poder ser folgado. Vixe, é Ash e Pyke, né? Ah, esse TF é brabo. Caçante ali tá beleza também. Vambora. Pera aí, tamo entrando. Ah, ainda? Ah, mano, o cara deve tá aí em ficar, quer ver? Sabia que ia ter alguém ali, galera. Isso aí era óbvio. Oi, oi, oi. Nós não ganhamos isso aqui não, dog. Nós não ganhamos isso aqui não, dog. O que é isso aí? Pendi não, Pyke. Peguei a visão não. Pera aí. Dá B não, dá B não, dog. Que B é esse? Segura. Toma. Boa tarde, guerreiro. Sou prata. O que você indica na JG, pra tá subindo. Pimba, Sejuani, se você tiver 2 mili no seu time. Gragas, se você souber combar com ele, dá uma treinada no modo treino. Vou ver mais um boneco aqui, que esse aqui você vai lançar a braba, mano. Ou Fiddle Sticks. Pode jogar de Fiddle. Se você assiste noizinho e entende o boneco, o Fiddle tá forte. Pode dar, mano. Pai, calmeou, hein, velho. Puxa não, Silver. Puxa não, puxa não, dog. Vai achando que eu tô de brincadeira aí, playboy. Pera aí. Sustenta. Ainda bem que eu rushei a botinha, tá ligado? A botinha me possibilitou de fazer essa play aí. Aí eu fico rapidão do lado das máquinas. Aí eu fiquei mais rápido que a Ashe mesmo, ela tem no bota. Mano, aqui é free barricada, Silver. Onde você vai, fi? Tem um Pyke ali invisível. É só não ter muito medo dele. Continua, Silver. Não deixa esse cara intimar nós, não, mano. Confia que eu tenho máquina pra nós. Você tem shield? Olha lá que beleza. Morri, viado. Dropei a instância, falta eu dropar a Ignite. Mas acho que eles morrem anyway, não? Uh, delícia. Mano, se eu quiser ser bem well, eu pego esse cinto, tá ligado? Porque aí eu não morro mais pra esses caras, velho. Eu acho que eu vou fazer isso. Cobrados, hein, mano? Vocês viram a importância, galera, de usar o flash pra sair pra longe só pro meu time fazer essa play funcionar, mano? Porque, tipo, eu morri aqui. Aí os caras tiveram que me caçar até aqui embaixo. Aí meu time cobrou legal, tá ligado, velho? Às vezes se eu só morro aqui, aí meu time não não conseguia cobrar nada. Eita, porra. A Ine aqui do meu lado, caralho. Eita, porra. Mas tá matando ela. Só matar, velho. Deixei o cara só o suco pra você. Não! Torre! Por que que a torre me agrou? Mano, quem explica por que que a torre me bateu? Máquina! Uma máquina minha? Mano, a máquina bateu no pai. Que foi isso, velho? Pô, fiquei fodido no rolê ali, hein, mano? Essa moça que eu não conhecia não, hein, galera? Qual que é o nome da artista aí, se alguém souber? Pra não ter que dar o stab. Mano, que porra é essa, velho? Da onde que essa queen saiu, velho? Vai, sem assistência pro eco. Sem assistência pro eco. Ué, mano. Mia top ali, parece, ó, velho. Top mia. Vou mandar um top mia aqui. Parece que a queen saiu do top, ó, mano. Me zapa o cara. A divas, mano. Fechou o itemzão dele aqui, a server. Nós compram qualquer luta, mano. 2v3 é nóis. Placha mesmo, pit. Baralar tudo, Dung. Ó, a queen miou e a N também. Então os caras vão vir bot, tá ligado? Vou pingar pra nós ficar atrás aqui, velho. Ou eles tão fazendo arauta, vamos ver. Junto com a N. Ah lá, a queen apareceu, agora não desaparece. Jogando e pensando. Se virzinha braba, hein, mano. Fechou o item ali, só pode ser folgado, fi. Só vai. A queen de novo miou, hein, mano. E agora, velho? E nós tem que bater na torre. Meu Deus, a queen tá bot 100%. Cadê o shield, Dung? Tanca pra mim. Caralho, o cara se fudeu muito, filho. Caralho, bora, se virzinha. Bora, se virzinha. Tiff. Nossa, mano, eu não tinha máquina pra pôr na frente de nós, tá ligado? Aí eu fui e pôs, sei lá, tipo, ulti máquina, saca? Funcionou, pelo menos. Melhor sair base, né, mano? Eu queria tentar aprontar nesse cara, mas sei não. Ah, melhor não arriscar, não, mano. Morrer pra esse cara aí é foda. Tô forte agora, hein, velho. Compensa o shy esse item? Compensa, mano. Você fica dando muito slow, saca? Máquina toda hora, skill de longe. E ela me deixa tanque, né, mano? Olha esse item, dá 400 de vida. Eu tenho mais vida que o... Olha lá, quase mesmo a vida do Caim, mano. O bagulho dá muita vida mesmo. Olha lá, o slowzinho na N, já na incomodância. Ó, só slow, mano. Ah, ele desviou do último slow, mas tomou esse? Vou tomar IK pra ele, será? Ó, fiquei com 400 de vida, hein, mano. 400 de vida é a vida que meu item me dá, ó, mano. Tipo, se eu tivesse só full AP sem essa healer, eu tinha tomado IK do cara, mano. Doideira, né, velho? Aqui eu vou de base, pego a botinha e vamos nessa. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e o comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Oxi. Os criada norte. Nossa, esse haralto não deu pouco dano, não, mano? Na toa? Caralho, achei que ele ia levar, não levou. Haralto todo nerfado, velho. Foda-se, eu sou nerdão. Vou parar seu B mesmo, fio. Não fica brabo, não. Valeu, Juninho. Vem jogar comigo. Salva eu, Juninho, seu folgado. Morri, Juninho. Valeu pelo resub, viu, Pitty? Entendi esse eco não, hein, mano. Aqui, ó. Quer pegar essa bomba aqui não, Pitty? Eu te ajudo, ó. O cara quer saber te pegar a kill, né, mano? Opa. Beleza. Tá ruim isso aqui, hein, mano? Vai morrer tudo na ult do Pyke. Nossa, ainda bem que ele errou. O que é, né? Caralho, o reflexo tá em dia. Holy. Caralho, essa foi Pog, na moral. Toma aí. Aí, errei, velho. Nossa, o Kain entrou mal, velho. Mas saiu bem. Caralho, o jogo não tá ganho, né, velho? Pra base, né, mano? Porra. Vou ter que roubar uns minions aqui, velho. Só pra pegar capítulo. Acho que eu não vou fazer zonas agora, não, mano. Vou direto pra Leandre pra nós fazer Baron aos 20 min, mano. Esse é o mistério agora. Ô, deixaram o Aralto pro cara e não nem pegou dragão, mano. Broilhos do Broilhos. Caraca, aí o Kainzão é brabo, viu, mano? Esse cara é bom de Kain, velho. Beleza. Pena que vai morrer tudo ali. Ah, mano, olha esse boneco, mano. Não, na moral, tiltante isso aqui, velho. Que boneco nojento o Kain, mano. O que esse cara acabou de fazer, velho? Não é possível, velho. Toma, na cabecinha esse stun aí, Pete. Nem viu da onde, né? Olha aí, o outro não morre. Doideira, velho. Toma. Agruzinho pra levar a torre. Mais um agruzinho pra levar a torre. Show de bola. Aqui eu já caço o B pra não resetar o Ward, que agora o próximo foco é Baron, mano. Vamos pra Pink e vamos nessa, né? Nossa fada, Tom joga, Tom joga. Bora que o nosso boneco é bom pra isso, ó. Seis meses de subformas acompanhando a todas. Só boa pra todos. Valeu, filhão. Ixi, vai ter luta? Vai sobrar pra mim isso aqui, tô até vendo. Valeu. Ó, um flash. Nossa, o Caim brinca aqui, não? Ai, o Caim tem Ute, não tem Ute, tem Ute. Vai, caçante. Nossa, deu quase nada de dano. Olha lá o Baron, todo mundo perdeu ele, hein, velho. Pô, mano, se eu tivesse só saído... Era a melhor coisa que eu fazia, mano. Era só sair, né? Eu viciei na sentada da loira da Sherry Rosa. Ah, mano, Sherry Rosa nada, mano. Olha lá. Mata aí, família. Perigosa. Olha lá. Então toma. Caralho, velho. O jogo não tá ganho, hein, mano. Outra partida. Os dois times querem muito vencer, né, velho. Hoje só teve jogo assim, mano. Muito pica. O time agora podia levar uma torre pra nós, né, mano. Fechar meu item. Caralho, caçante. Tu é o brabo, então. Bonecão roubado, né, velho. Que isso, velho. Tô muito giga agora, hein, mano. Dá pra solar qualquer um lá, mano, se ele tomar das minhas máquinas, né. Fala dele, hein. Perigosa. Uh, caizão da massa. Aí acabou o jogo, hein, mano. Aí os caras fizeram a play sozinho aqui. Ué, a máquina do Heimer não bate no inibe, mano. Qual o sentido? Será que o bagulho é ofensivo? Melhor levar mid, hein, tigre. É fazer o safe, velho, vai top, velho. Daqui a toa a gente tá na PQP, né. Oi. Valeu, mano. Obrigado, R-Drager. Aí tá, porra, ó o rosinha, ó o rosinha da... Ah, viado. Valeu pelo resumbo, hein, paizão. Seis meses, né. Olha lá. Pô, esse cara não tem que lhe se eu matar. Olha os minhas, vai matar ele. Bate nele, máquina. Perdemos, ganhamos, perdemos, ganhamos, ganhamos. Que isso, esse server derrubado, hein, mano. Olha o ricochete, mano. Acabou. Quem tá vivo? Pike. Parece que o Pike caiu, eu não vi ele faz tempo. Marquinhos, você não cansa de jogar LOL o dia todo dia? Cansa, né, mano. Daqui a pouquinho não vai parar, pô. Aí nós descansamos e voltamos no outro dia. Sem medo do amanhã, né. Nice, hein, mano. Agora é o quê? 15 horas, né. Tipizinho, né, mano. Bora de tipizinho. Olha lá. Ó, finalizamos o dia com 300 PDR na Solo Kill.